E olha, gurizada, eu tenho aqui descarregando o carro já, só três paletezinhos e já era, só ver o que vai brilhar pra nós. Ontem eu cheguei aqui, era uma hora da manhã, estou em pé às nove horas agora, olha o meu gurinho. E assim, atenção na carga que ficou dianteira, tu é louco, mas eu sofri. Com essa carga, graças a Deus deu tudo certo, tem aí quase vazio e já era. Só botar a outra pra cima e buscar a terceirinha da semana, semana deu boa, semana deu filé, só o olho. E aí, filho, o pau tá atorando. Acho que se enroscaram ali. E aí, filho, o pau tá atorando, tá atorando, tá atorando, tá atorando, tá atorando, tá atorando. Cê tá doido, não deu é nada. Tá, rapaziada, temos aqui na MBA aqui pra carregar. Esperando liderar a carga, a carga não, esperando carregar os outros. Essa carreta tá aí pra carregar também na frente. Aí temos aqui, ó, guardando. Aí carregaram o Daniel. Olha onde é que o Daniel foi. O Daniel também tá sujo. Ai, 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 cara. Meu Deus. E aí, lascou, né? Vai quebrar o pau, vamos ali, vamos ali. Vamos ali apanhar também. Não, não vamos brigar nada. Vai dar nada. Vai, vamos ali, vai que dá, né? Vai que dá. Vai que dá. Você vai arregaçar o carro do maluco? Não. Joga acima do carro mesmo. De quem, seu Mariano? Não sei. Eu tô no azul lá. Tá lá dentro do azul? Eu tô no azul. Tá com azul, o outro tá com branco. O que eu tô... Mas quem é o do carro? O meu amigo nosso. Aí também é moscou a deixar aí, né? O carro já tava. Aí depois chegou esse caminhão amarelo e foram aí, mano. O carro tá aí desde manhã, mano. Tá todo dia esse carro. Desde manhã o carro tá aí parado. Tem que arrendar na mão. Pra não arrastragar o carro do carro. Tem que tirar uma foto aqui e o carro. Ele vai levar, também tá esse carro. Vai levar tudo. E aí, encostando pra carregar. Olha o Calopsita. Dá um salve aí. Salve, Calopsita. Ai, ai, ai. Tu é louco, cara. Vamos carregar o carro. Tem que arrumar essas coisas aradas. Fizeram uma pergunta lá. Se o Márcio ergueu o caminhão de novo. Tudo vai depender desse cachorro aqui, ó. Não. Fizeram uma pergunta se o Márcio ergueu... Nossa, aí, mãe. Pula. Se o Márcio ergueu os caminhões de novo. Agora vai depender de ti. Porque eles não podem te pegar. Porque se eles te pegaram, o Márcio não ergue mais nós. É. Mas é da noite. Tu tem que se cuidar agora, vagabundo. Só anda da noite. É da noite. Só anda dormindo esse cachorro aí, ó. Babando no travesseiro. Deus não lembre. Tu é louco. Só quer saber de dormir esse vagabundo. Aí tudo vai depender dele pra erguer os carguinhos de novo aí, ó. Que saudade de umas molinhas, né? Cê tá doido. Aí, ó. É de menino, né? Tá. O homem só quer saber de dormir? Bora carregá-lo, Luiz? O vitrucão? Cadê o vitrucão? Arrancaram o eixo? Ah, vagabundo. Desce desse caminhão, cara. Ó, isso aí, ó. Já foi mais caprichosinho, né, cara? A feira começou! Meu Deus do céu. Vai desligar o amareamento. Ainda me quebrou o parafuso aqui, ó. Desporto da Davina. Não vai dar direito. Caiu a escadinha. Perdi a escadinha. Tá bolada com dupla face também, essa bosta. Tomar, não dói. Se ligar o amareamento, vou buscar um bolinho pra mim comer, porque... Um já foi. E eu tô com fome. Tchau, obrigado. Tá tirando selfie? Ah, cestou, né? Cestou. Tirar uma selfie com nós, vai aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Cadê o Daniel? Nossa, que nóis. Olha a chuvarada. Eita, doido. Meu Deus do céu. Lascado pra ir embora hoje com uma chuvarada dessa. Olha aonde. 20 ton de estapa. 20 ton de estapa. Pegou eu. Se não pegou eu, tirou outra. Ai, ai, ai. Cara, é foda. Cara, é foda. Cara, é foda. Cara, é foda. Ali. Cara.